A pura esperança é que venha um futebol que esteja a fazer-me para esta palestra e depois de me dito e ter um experimento para esta palestra. É muito satisfeita para ela. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. O que é que é? O que é que é que é? Fala, a cãe! 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 Amém! Isto é vermelho! Amém! Não custosamos! Não vai se dar. Não vai se dar. Se eu não posso falar onde já está. Vamos. A primeira, a casa. Não vai se dar. Mas o que é? Não vai se dar. Não vai se dar. Não vai se dar. O que é isso? E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 É sempre um tesouro. Em cada equa da caminha, o capinha se chama o touro Oh gente desta maneira, combina o e com valores Diga lá se a terceira não é o orgulho dos ansores A nossa maneira sempre canta tudo, tudo, tudo Na criança eu vou pegar com brilho e emoções As patatas estão a acabar, tenho as suas circulações Até tenho a lembrança com brilho que é de jeito meu Porque até esta criança é a missão do Porto judeu Mas não são mulheres, sempre canta tudo e cruza Os brincos nas orelhas são melhores do que tu É naquilo que eu a coro, no da mente tudo que é a animada Cada vez tomas garolho com os óculos, não vejo nada Sempre brincando, a canção primeira Sempre cantando, cruzando, a bola da terceira E seguindo a mesma frota, até digo de repente Com o seu carro e o seu carro e o seu carro, aqui por detrás da gente Oh Lúcia estás a falar, eu te digo que de repente O sinal está na verdade, apagares-me Sempre cantando, cruzando, a bola da terceira Sempre cantando, cruzando, a bola da terceira Oh Rocha é na pedra minha, duas pessoas animadas Sentado na cadeirinha, doa e rindo, não vejo mais nada De brilho que é bem real, para não ficar só Antes de filmar o carnaval, porque filmar o São Paulo O sinal está na verdade, sempre brincando, cruzando, a bola da terceira E seguindo a mesma frota, até digo de repente Sempre cantando, cruzando, cruzando, a bola da terceira Para fazer o meu papel, até eu fique contente Ah Elçandro São Miguel, onde está o prende a gente E escutei esse José, minha ideia não é contrária Oh Elçandro, fundo de pé, mostra que és da Candelária Sempre cantando, cruzando, 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 a bola da terceira Agora eu vou-me embora E se subindo tudo em suma Conscienteado nessa bola Não vindico Séril, nossa Oh minhas gente, sem intrigas Pra ninguém Fica sal Quem quiser ouvir cantigas Confusederem Só orels Sempre aprimão A tação da meia Sempre cantando Os O destino assim o manda, até eu fique contenta, a televisão do anda, até está a hora que vai a gente, ao amigo holandês, resumindo, de bem-suma, onde a gente diz em português, ao não vem-nos coisa nenhuma. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL